Olá, minha gente! Estamos aqui, novamente, fazendo essa mala. Estou cansada, sim, estou com a cara de quem não está dormindo, sim, também. Nós estamos quase terminando a nossa viagem. Nós estamos indo pra Miami amanhã, hoje é dia 28, vamos pra Miami dia 29. Vamos ficar dia 29, dia 30, 31 e dia 1º, à noite, nós temos o voo para o Brasil. Finalmente! Não aguento mais, comece a comida! Gente, sério, a comida daqui é boa, tem muita coisa gostosa, sim. A melhor comida ever é a de Austin. Eu tenho que dizer que a melhor comida até agora foi a de Austin. Nós viemos pra Austin no começo da nossa viagem, aí o meu marido precisou voltar por um negócio da empresa e, sério, eu conheci outros lugares com comidas maravilhosas também. Nós estamos indo pra Miami por conta da conexão, então, assim, como a gente pensou, pesquisou bastante, tipo, todos os lugares que a gente queria ir, tinha algumas outras cidades que a gente queria ir, mas tava muito caro também. A gente decidiu finalizar a nossa viagem por aqui, porque a gente nem tinha planejado, né, ficar viajando dois meses e aí, quando a gente foi olhar pra passagem daqui de Austin pro Brasil, tava muito caro. E aí a gente sempre sabe que esses pontos, assim, tipo, grandes, né, são, tipo, a passagem é mais barata, às vezes, a passagem é mais barata, tipo, de Orlando, de Miami, de Los Angeles também tava barato. E aí, por isso, essa conexão pra Miami de três dias. Vamos colocar três dias? Então, nós... Ai, nossa, meu braço doeu de segurar a câmera. Então, assim, nós vamos fazer essa conexão pra Miami, pra aproveitar e comprar os presentes e lembranças e tal. Então, agora, são sete da noite, eu vou colocar algumas roupas pra lavar, porque aqui nesse Airbnb tem máquina... Normalmente, quando tem máquina, tem máquina de lavar e secar. Então, isso é muito bom, porque você já lava, já tira a roupa sequinha. E aí eu vou colocar umas roupas pra lavar, vou arrumar a mala... Ai, gente, que saco, sério, não aguento mais fazer a mala, juro pra vocês. Realmente é um saco, porque todo lugar que a gente chega, a gente acaba comprando alguma coisa e a mala vai ficando cada vez mais difícil de arrumar, porque aí você tem que fazer várias técnicas pra caber todas as coisas. E é isso. Vou arrumar a mala aqui e amanhã eu levo vocês um pouquinho comigo pra Miami. Vou mostrar pra vocês uma leve bagunça aqui nesse banheiro. Sim, temos. Uma leve bagunça nesse quarto, que nem cama a gente arrumou hoje. Sim, também temos. Roupa pra lavar, sapatos espalhados, minhas maquiagens, todas ali. E aqui no closet, sente o drama. Sente este drama. Pois é. Agora é hora de cuidar dessa bagunça. Chegamos em Miami. Vou mostrar pra vocês o lugar que nós pegamos, bem simples. Chama alguma coisa minimalista. Aqui é o quarto. Tudo branco. Adorei. Aqui temos um closetzinho com ferro. Aqui também temos outro closet. Aqui temos o banheiro. Chuveirinho. Vasinho. Aqui a pia. Ali é um espelho. Aqui tem um sofá. Tem outro sofázinho aqui. E aqui temos uma geladeira, um armário. E é isso, acabou. Aqui tem uma mesa. Tem uma janelinha aqui. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL Move on A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.